As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá amigos ouvintes, internautas, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Jesus Sempre com a apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Luz Acima do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o texto a ser analisado chama-se Na Subida Cristã. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele que acompanhava o Senhor passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbvios da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens incientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Observem a preocupação de Filipe, não é? Ele, como todos nós, de repente achava que toda a sua melhora íntima, toda a sua reformulação espiritual deveria ser feita naquela mesma existência. Não, não é assim. Nós sabemos que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, não existe de nós que nós nos santifiquemos de um momento para outro. Não dá tempo, né? Absolutamente não dá tempo. Nós somos espíritos imperfeitos que trazemos essas iniquidades por séculos e séculos através de inúmeras experiências. E não será em uma única existência que nós conseguiremos eliminar todas essas nossas más tendências, não é? Nós precisamos ter calma, ter paciência e, sobretudo, ter continuidade no nosso desejo de mudança. Nós temos várias coisas a corrigir e vamos conseguir corrigi-las, mas cada uma a seu tempo, não nos preocupemos em nos corrigir completamente nessa existência, não é? Vamos corrigindo aos poucos. Cada dia é uma oportunidade preciosa de melhoria íntima. Cada dia é uma chance nova que Deus nos dá, não é? E se por acaso, em algum momento, nós dermos aquele escorregão, não é? Que algumas vezes a gente acha que já superou determinado comportamento e, de repente, a prova chega. Aí é um irmãozinho menos feliz que fala alguma coisa para a gente, uma situação um pouco difícil que se apresenta e a gente, sem pensar, deixa o homem velho saltar na frente e a gente responder daquela maneira antiga, não é? Que nós tanto estamos buscando eliminar, não é? E aí a gente fica triste, chateado, achando, ah, eu não consigo, eu sou muito atrasado mesmo, a minha evolução espiritual vai ser muito difícil. Não, isso é assim mesmo, ocorre com todos nós. O importante é não desistir jamais. Vamos continuar. Erramos hoje? Não importa. O importante é não desistir jamais de fazer a nossa reforma íntima. Me recorda aqui, Silvia, a passagem do Evangelho, quando Jesus afirma naquela célebre frase, eu venci o mundo. E muitas pessoas, às vezes, não entendem exatamente o que significava essa sentença do Mestre Amado. Jesus, quando afirma isso, ele nos fala para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia, principalmente o materialismo. E todo aquele que recebe a sua mensagem, apesar de achar muito bonita, consoladora, esclarecedora, quando olha à frente, vê exatamente essa dificuldade. E quando olha atrás, vê exatamente que tem companheiros que estão mais distantes do que ele se encontra. Mas quando a gente observa que o próprio Mestre Amado desce dos páramos mais altos e vem à terra, anunciado 800 anos antes da sua chegada pelos velhos profetas do Antigo Testamento, é que ele queria exemplificar, principalmente, e dizer que se ele estava aqui, era por amor, e que era possível que todos nós chegássemos até onde ele se encontra. Porque Jesus não veio simplesmente mandando mensagem. Ele próprio desceu desses páramos mais altos até esse nosso mundo de expiações e prova, e aqui exemplificou, dizendo o seguinte, é possível vencer o mundo, é possível passar por todas as dificuldades que nós passamos, e mesmo assim se encontrarem intactos no final dessa jornada. Esta mensagem é belíssima. E Filipe, ali, dialogando com o Mego e o Rabi, vai encontrar as respostas dele diretamente. Correto, Silva? Exatamente, é isso mesmo. E ele estava ali ao lado de Jesus, nos seus questionamentos, e falando, nossa, eu que estou aqui ao lado do Mestre, o tempo todo não estou conseguindo, imagina quem não está, né? Mas Jesus, com a sua doçura, esclarece, então, para Filipe. Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos símos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o Espírito que rasteja no pântano? Não menosprezas impensadamente a claridade que refugia além. Ou seja, Jesus diz para ele o seguinte, que é importante mostrar a beleza da vida futura, mostrar justamente que a vida não é essa vida aqui da matéria, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, e que nós seremos tanto mais felizes na vida espiritual, quanto melhor nos comportarmos na vida material. E ele justamente não nos desestimula. Ele faz o contrário, ele diz, olha só, vamos mostrar o que há de belo na vida espiritual para que as pessoas se estimulem a viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com os evangelhos, de acordo com a lei do Pai que está dentro de nós, a lei divina. E aí, dessa forma, nós vamos justamente, cada vez mais, nos estimular justamente a fazer a nossa reforma íntima. E me lembro o caso dos corredores, né? Às vezes você está fazendo uma corrida naquela coisa, e o que te estimula é ver a faixa de chegada, né? Ver lá a faixa de chegada, onde você será, de repente, aclamado, né? Onde você receberá o troféu de campeão daquela maratona. E aquilo te estimula a continuar correndo, não importa as dificuldades, não importa o cansaço, não importa a sede, não importa o calor, você quer chegar lá. E é o que Jesus coloca aqui para Felipe. Nós temos que mostrar a beleza da vida espiritual, a beleza da vida do Espírito para estimular os nossos irmãos que estão aqui na jornada terrena a continuar buscando a sua melhoria íntima. Quando Allan Kardec recebe dos imortais a orientação para que seja publicado o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, se cumpria ali aquela promessa do Cristo quando ele informa aos apóstolos que ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador Prometido. E a doutrina espírita é esse Consolador. O que Jesus, de uma certa forma, melhorava para todos nós? Ele nos dava um resumo daquilo que nós deveríamos entender, para ficar mais claro. Porque o conhecimento sempre foi muito, esteve sempre muito ligado a poucas pessoas. Poucos sabiam. E com a doutrina espírita nós pudemos entender exatamente quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê nós sofremos. E essas colocações do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, elas descortinam aqueles desentendimentos, aquelas situações que nós às vezes não compreendíamos antes da sua publicação. Exatamente. Quando nós chegamos na Casa Espírita e nós encontramos lá, na sessão pública, aquele tema, a reforma íntima, e a gente, no muxoxo, a gente diz assim, nossa, de novo esse tema. Por que esse tema de novo? E é verdade, a gente, mais de uma vez, a gente repete isso, a gente reclama internamente. Mas é necessário, porque a partir do momento que nós estamos ali em tratamento, todos nós, nós vamos encontrar dentro de nós aquelas modificações necessárias, para que nós possamos vencer essa materialidade que ainda está muito dentro dos nossos reforios mais íntimos, para que a gente possa verdadeiramente dizer a mesma sentença do Cristo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu passei por esse materialismo. Ele não me preocupa mais. Ele não está mais dentro de mim como ele estava antes. E é essa reforma íntima que a gente fala tanto nos centros e que a gente precisa estar sempre olhando para dentro de nós. Exatamente, corte de mim. Quando você fala dessa repetição de temas, me lembra muito o culto cristão no lar. Que, às vezes, você abre o evangelho e, numa semana, é um tema. Na outra semana, de novo, o mesmo tema. E essas pessoas falam assim, ah, esse evangelho está viciado. Não, o evangelho não está viciado. É justamente aquele tema repetitivo que nós precisamos trabalhar. Então, não existe isso. Não existe erro. O plano espiritual não erra de forma alguma. Então, se a gente está abrindo o evangelho e está lendo toda semana o mesmo tema, prestemos atenção. Nós estamos precisando nos concentrar mais naquele assunto e trabalhar em nós aquela dificuldade. Então, vamos prosseguir na nossa leitura. Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre esteiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. O Cristo sorria benevolente e acrescentava Se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se obstáculos aparecem impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida a raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquirições interiores e concluía afirmando Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isso. Silenciava Jesus na habitual meditação. Observe aqui que o irmão deseja diminuir as luzes que são levadas às pessoas. E Jesus diz que não, que a dificuldade não está nas luzes, mas a dificuldade está em nós mesmos. Nós é que devemos buscar suplantar as nossas iniquidades, as nossas limitações, para que nós possamos compreender as luzes do conhecimento e das verdades que nos são oferecidas. Lembrando sempre aquela colocação de Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. nós não precisamos diminuir a fonte de conhecimento, diminuir os ensinamentos que nos são oferecidos. Nós temos sim que trabalhar mais a nossa capacidade de entendimento, os nossos estudos, a nossa dedicação na nossa melhoria. E por isso que eu sempre falo, nós precisamos estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente aceita a vida como ela é. A doutrina espírita é um manancial de luz e nós devemos buscar sempre, cada vez mais, mergulhar nesse mar de maravilhas que a doutrina espírita oferece para a gente. Silvia, eu lembro aqui de uma parábola que Jesus contou e ela não é muito conhecida, mas é uma parábola extremamente, muito significativa para esse texto que nós estamos lendo, que chama-se a parábola, né, do remendo novo em pano velho. Ah, sim. É uma parábola pequena, ela diz assim, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, senão um pedaço novo repuxa a roupa velha e fica maior a rasgatura. E ninguém guarda vinho novo em odres velhos, odres são os recipientes, senão o vinho novo romperá os odres e se derramará o vinho e os odres se perderão. Vinho novo deve ser guardado em odres novos. O que Jesus estava querendo dizer exatamente com isso o que nós podemos refletir? Falando que na realidade nós precisávamos mudar o nosso padrão de pensamento exatamente para a mensagem dele e ela ficar interiorizada para todos nós era necessário nós matarmos o homem velho e deixarmos o homem novo surgir dentro de nós para que nós possamos seguir adiante e não encontrarmos os obstáculos que Felipe relatava e discutia com o mestre naquele momento ali. E é o que nós passamos ainda nos dias atuais. E os obstáculos estão em nós, né? Estão em nós. E ele falou exatamente sobre isso. Justamente isso, a questão do remendo novo em pano velho, né? Ou seja... Passamos mais atenção. Exatamente. A mensagem do Cristo é nova, maravilhosa, mas nós precisamos nos modificar para poder aceitá-la, compreendê-la e sobretudo vivenciá-la em plenitude. Não é? Você está ouvindo o programa Jesus sempre e hoje estamos fazendo uma análise do livro Luz Acima sobre o texto Na Subida Cristã. Vamos continuar então a nossa leitura. Certo dia Pequeninos repetindo Filipe a operação ao conquistarem as eminências da serra banhados de sol na prodigiosa visão da natureza em torno O mestre que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições explicou-lhe brandamente Como reconheces Filipe não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha e sim a pedrinha modesta do chão O dia radioso nunca fez mal Entretanto muitas vezes as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus nosso Pai Quase sempre a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano nossa alma requisita a cooperação dos outros tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda assim também na caminhada humana As questões mais ínfimas se conduzidas pela imprudência podem golpear duramente o coração observa o minuto de palestra a opinião erradia o gesto impensado podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés ameaçando-nos a estabilidade espiritual entende-se agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário o pescador galileu minhou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito sim mestre agora compreendi exatamente como Jesus chama atenção e o exemplo das pedrinhas é perfeito eles estavam fazendo aquela caminhada num dia radioso com muita luz com muita beleza tudo perfeito porém a caminhada era atrapalhada a cada segundo a cada momentinho toda hora tinha que parar porque filho precisava retirar as pedrinhas que entravam na sua sandália e dificultavam a caminhada o que são as pedrinhas são pequeninos problemas pequeninos obstáculos pequeninos senões que aparecem no nosso dia a dia e que a gente vai somando vai somando e começa a reclamar e daqui a pouco aquelas pequeninas coisas nós transformamos em problemas enormes e a grande tarefa que estava nosso encargo é tremendamente prejudicada pelas pedrinhas quantas pedrinhas nós muitas vezes colocamos nós mesmos colocamos no nosso caminho então nós precisamos ser mais resilientes nós precisamos ser mais corajosos mais fortes mais determinados no nosso objetivo não são os obstáculos pequeninos ou grandes que irão nos impedir de alcançar a nossa meta o nosso objetivo e nós temos que pensar que na nossa casa espírita muitas vezes encontramos muitas pedrinhas muitas pedrinhas temos objetivos que trazemos ideias uma coisa e outra e as vezes o irmãozinho ele tem aquela pedrinha para colocar no caminho para dificultar existem pessoas que elas não costumam trazer soluções ou seja para cada solução elas trazem um probleminha trazem uma pedrinha isso não deve jamais nos desestimular e sobretudo não deve nos tornar assim menos amigos dessas pessoas vamos lembrar que são nossos instrutores estão nos ajudando a ter mais paciência a ter mais benevolência a ter mais compreensão e não deixar de forma alguma que as pedrinhas atrapalhem a nossa subida o professor Hipólito Leão Denis Arrivai o nosso querido Allan Kardec é bem o exemplo que Jesus coloca para Felipe nesse texto porque se ele não estivesse não estivesse resoluto se ele não estivesse bem focado naquilo que ele tinha como missão que era divulgar a doutrina espírita o espiritismo nós não teríamos essa codificação pelo menos vinda da parte dele chegando até nós e quantas dificuldades Kardec teve quantas dificuldades quantas pedrinhas nós observamos na vida dele para quem conhecia a biografia dele desse nosso querido mestre leonês muito bem mas no filme que passou há pouco tempo agora nós observamos isso está no Netflix também não é isso Silvia e vamos observar quantas dificuldades o professor teve para poder divulgar essa doutrina quantas vezes ele foi atacado e de forma muito grosseira mas jamais ele perdeu a esperança jamais ele perdeu o vigor com que defendia a doutrina determinação porque ele sabia que aquilo era o objetivo e por isso é que nós temos que nessas situações pequeninas como você mesmo afirmou Silvia e que Jesus colocou a Felipe é que nós temos que estar atentos é a dor de cabeça é o mal estar é o desentendimento no trabalho não deixamos que esses empecilhos nos impeçam de nós nos elevarmos de buscarmos as nossas mazelas interiores para podermos tratá-la porque senão isso vai fazendo obstáculos e como Jesus mesmo afirmou a Felipe não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha e sim a pedrinha modesta no chão exatamente e nós temos que lembrar também que acontece todas as vezes isso ocorre muito muitas pessoas falam isso todas as vezes que você de repente vai a casa espírita surge um problema é um parente que chega inadvertidamente é o tempo que muda é alguma coisa que faz para você não ir são as pedrinhas mas nós não devemos deixar jamais que as pedrinhas atrapalhem a nossa determinação de fazer a nossa reforma íntima vamos então lembrar aos nossos queridos ouvintes os nossos internautas que agora o nosso programa tem uma página no facebook é a página programa Jesus sempre deixem lá seus comentários seus questionamentos suas opiniões eu e Cosme teremos enorme prazer em responder a todos estamos sempre com todos vocês sempre com Jesus sempre é isso aí Jesus sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre